O Partido dos Trabalhadores reuniu filiados e simpatizantes da sigla em uma plenária na manhã deste sábado em Quixaramubim, no Sertão Central. Na ocasião, o PT discutiu o cenário eleitoral para 2024, filiou novos membros e lançou a pré-candidatura de Paulo Ferreira a prefeito de Quixaramubim. O ato contou com a presença do deputado federal e líder do governo Lula na Câmara, José Guimarães, deputados estaduais e lideranças da região. Guimarães avaliou o cenário e voltou a reafirmar candidatura do PT em Quixaramubim. Primeiro, discutir as principais questões do município. Vocês sabem que eu tenho um compromisso muito grande com essa cidade. O volume de recursos que eu já mobilizei esse ano são mais de 6 bilhões de reais só das emendas individuais minhas. As obras do governo estadual e aquelas obras que vão acontecer do governo federal. A transnordestina, que vai já já, ontem foi liberado o recurso, vai ter um canteiro de obras aqui em Quixaramubim e vai possibilitar a contratação de muita gente. E, evidentemente, com tudo isso que nós estamos fazendo, a gente quer deixar um recado muito centrado na seguinte ideia. O PT disputará a Prefeitura Municipal de Quixaramubim. Essa é a recomendação do presidente Lula, do governador Elmano, do governador Camilo Santana e de meu, que eu fui o deputado federal com quase 11 mil votos aqui em Quixaramubim. Portanto, é trabalhar muito, chamar todo mundo, não é impor nada para ninguém, muito pelo contrário, dialogar, conversar e construir o palanque do Lula aqui em Quixaramubim. É uma das possibilidades. O Paulo é um militante nosso que todo mundo respeita muito aqui em Quixaramubim. Hoje exerce uma posição de destaque no governo do Estado, o governador Elmano. E é uma pessoa que eu tenho uma estima e um carinho e um respeito muito grande. Nós vamos, evidentemente, com o nome do Paulo PT, eu estou falando com o nome do PT, sentar com todo o grupo, aquelas forças que me apoiaram, vamos discutir muito para muito além do PT. Isso não é imposição de nada. Aí quando chegar no final do ano, no começo do próximo ano, lá em abril, a gente bate o martelo. É um processo que está em construção, você está vendo essa plenária, a representatividade dela, dirigentes, lideranças, vereadores presentes. Então eu estou muito feliz em perceber que a minha cidade, a cidade que eu tanto ajudo desde os tempos passados, é que está pensando bem, está muito unida. E eu quero muito que os governos Lula e Elmano ajudem a Quixaramubim crescer cada vez mais. Inclusive algumas coisas eu vou falar aqui hoje nessa plenária aqui em Quixaramubim. Paulo Ferreira, agora pré-candidato, fez uma análise da plenária e disse que continuará articulando o fortalecimento do grupo. Foi um momento de muita emoção. A gente esperava ter um bom público, um grande público, mas surpreendeu todas as nossas expectativas. A presença das lideranças, deputado Guimarães, a senadora Augusto, os deputados estaduais, é um momento de muita alegria e também de gratidão. Agradecer a Deus por dar o privilégio desse momento e também um momento que coloca sobre os nossos ombros uma grande responsabilidade que é representar o Partido dos Trabalhadores nessa luta aí da candidatura em 2024. Nós vamos continuar dialogando com os nossos aliados. O PT, na reunião do Diretório e da Executiva, definiu, foi homologado agora na plenária. E aí nós vamos continuar dialogando mais, certo de que se for nos dada a missão ao final desse processo todo, nós estaremos prontos para que, assim sendo a vontade de Deus e do povo do Xeramubim, representar o PT com um grande arco de aliança aqui na campanha do ano que vem. Nós temos duas missões agora, fazer plenárias regionais e também nos distritos, nas comunidades e também fazer encontros setoriais com a cultura, educação, sobre meio ambiente, sobre esporte. Discutimos com pessoas que atendem dessas áreas, já pensando na nossa formatação da nossa proposta de governo, da nossa plataforma de governo para o ano que vem.